Fala galera 4K Nex, beleza? Bom gente, eu estou aqui com essas novas belezinhas aqui, a nova família 650R agora da Honda Estou aqui com o Alfredo, Alfredo, prazer em te conhecer Alfredo, conta um pouco para a gente sobre o que você faz lá na Honda Para depois a gente bater um papo aqui sobre a nova família Bom, na verdade eu faço a apresentação de novos modelos de lançamento para jornalistas Então sempre que a Honda lança um novo produto, eu que vou lá fazer a apresentação, explicar tecnicamente E coordeno também a equipe que faz os test-ride com os jornalistas A gente tem uma frota onde nós emprestamos essas motocicletas para os jornalistas Não só jornalistas, influenciadores, enfim O pessoal que coloca no ar a motocicleta E o pessoal tem a oportunidade de experimentar um produto com bastante embasamento técnico Porque são as informações que nós passamos para o mundo Legal, bom galera, então o Alfredo conhece tudo de todas as motos Esse é um cara da Honda para falar para a gente sobre a nova família E Alfredo, vamos começar aqui da CBR 650R O que mudou dela para o modelo anterior que era o F? Bom, se a gente olhar ela aqui de frente A gente já percebe que ela tem um outro DNA Então aquele F que vem de FAN Foi substituído por um R de RACE Porque a inspiração máxima dela é a sua irmã mais esportiva que é a Fireblade Então todo o visual dela, não é à toa que elas estão juntas aqui Todo o visual dela tem essa inspiração na esportividade da Fireblade Então as cadenagens, não só pelas formas agressivas Mas também captação de ar frontal Isso também ajuda na performance da motocicleta Ela ganhou também bastante esportividade com uma nova suspensão A suspensão dela que era telescópica convencional Agora é do tipo upside down, é invertida Então essa suspensão ela mantém a roda dianteira mais firme em contato com o solo Melhorando a performance, o rendering da motocicleta Aproveitando que nós estamos aqui na parte da frente Os freios dianteiros ganharam pinças radiais Então aquelas pinças convencionais foram substituídas por esse tipo de pinça Que é uma pinça que concentra toda a energia de frenagem no eixo da roda E não na suspensão Então quando você usa o freio dianteiro ela não dá aquele... É, o mergulho ele acontece naturalmente pelo deslocamento de peso Mas ele acaba diminuindo... Exatamente, ele não interfere na ciclística da motocicleta Ele concentra todo o esforço no eixo da roda É um lugar neutro da motocicleta Em relação a motorização Esse ano aqui a CB de 4 cilindros, que você falou 4K Elas completaram uns 50 anos Desde a primeira CB, a CB 750 Ford Já foram 50 anos de CB e o 4 cilindros para nós é emblemático Então a gente tem esses 4 cilindros aqui De 88 cavalos Ele passou por melhorias também Justamente para não reduzir a potência Uma vez que nós estamos para entrar no Promote 5 Que é baseado no Euro 5 Que é bem mais rigoroso do que o Promote 3, Promote 4 Principalmente na emissão de ruídos Então teve todo um trabalho eletrônico E também de exaustão no sistema de escape Para que a motocicleta atendesse a essa emissão E não perdesse performance Falando do que nós estamos falando no motor Ela possui a embreagem do tipo deslizante e assistida Deslizante por quê? Porque ela impede o travamento da roda Principalmente em pilotagens mais esportivas Quando você faz várias reduções E em giros mais elevados Então ele absorve essa energia E não deixa a roda traseira travar Isso também entra aí para a CB também Então na parte metânicas elas são muito semelhantes Tanto a embreagem deslizante como assistida O assistido é que você faz menos esforço para acionar o manete Então ela tem uma assistência através de molas Que torna o acionamento bastante suave Isso para o dia a dia no trânsito ali Acaba ajudando Às vezes sente dor na mão de ficar no trânsito Então ajuda bastante Alfredo Parece que vai ter uma competição exclusiva Só de CB650R De CB650R lá no Superbike? Exatamente Como é que é essa história aí? Então junto com a chegada da CB650R Nós anunciamos e confirmamos Que nós vamos ter mais uma categoria monomarca É a CB650R Cup Essa categoria vai ser uma categoria aspiracional Obviamente Para a categoria principal que é a categoria das 1000 E ela entra em uma posição bastante interessante Por quê? Porque ela não tem obviamente os 200 cavalos de uma 1000 Mas ela tem uma potência suficiente Para trazer uma prova com bastante emoção Ela tem bastante performance Então para alguns circuitos talvez ela seja até mais adequada Do que uma de moto com muita potência Então... A categoria 500 vai sair ou vão andar paralelamente? Vai ter uma transição Mas a categoria vai chegar para ficar Vai chegar para ficar É a CB650R Com muito mais esportividade, né? Quatro cilindros E vai ficar bem legal O que muda dessa moto de rua para a moto que vai para a pista? Bom... Um dos fatos de ter essa categoria É porque a categoria mesmo realmente tem um custo mais elevado E as fábricas investem em equipamentos de alta performance Então se põe muito dinheiro na categoria Essa categoria tem uma função também de mostrar novos talentos Então para quem está começando Para quem não tem um investimento muito alto Para facilitar, o regulamento vai ser visando deixar a moto o mais original possível Claro que alguns itens, vai sair bíceps, vai sair retrovisor Às vezes muda o painel A carenagem diferenciada O sistema de escapamento Uma ponteira mais esportiva Mas principalmente na parte mecânica e eletrônica Ela deve ficar o mais original possível Justamente para ser uma categoria acessível Legal, legal, isso é muito bom E aqui sobre a CB também Ela vem ali dentro da família da CB1000 também NSC, toda repaginada O que você pode falar dessa nova família CB Que está chegando aí para ficar? Ela tem um visual inspirado no Neosports Café Que nós inauguramos aqui no Brasil no começo desse ano Com o lançamento da CB1000R Então ela é a irmã mais nova aqui da CB1000R Ela tem uma identidade de Café Racing bastante marcante Essa identidade de Café Racing é uma mescla O clássico do moderno Então você vê o clássico nas formas minimalistas Tanto a parte da dianteira, a parte traseira bem enxuta Mas você vê também o moderno Por exemplo, essa assinatura que ela tem no farol Esse aro aí em LED Que é comum para as NSC Então esse é o segundo membro da família Que chega agora aqui ao Brasil Então um design bem diferenciado Lá fora nós temos ainda outros dois membros Temos a NSC 125 E temos a NSC 300 Mas aqui no Brasil já temos a 1000 Agora teremos a 650 E as duas estão vindo também com controle de tração Que é liga e desliga Mecanicamente elas são muito semelhantes Controle de tração que você pode ligar ou desligar A embreagem assistida e deslizante Vem nas duas também Então mecânica elas são muito próximas Alfredo, e questão de preço E quando elas vão chegar nas lojas? Bom, claro que aqui nós estamos aproveitando O maior Salão das Américas aqui Em relação ao motocicleta Para mostrar em primeira mão para o Cumber Mas efetivamente a chegada nas lojas Deve ser no primeiro trimestre de 2020 Então comecinho do ano, em fevereiro, março Elas devem estar chegando E aí com a chegada delas a gente tem um preço Na ponta da linha para passar para vocês Beleza, Alfredo obrigado Bom galera, se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like, compartilha com os amigos Porque essas motos estão chegando aí Para mexer muito no mercado Galera, eu vou ficando por aqui Forte abraço, até mais Tchau 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 Tchau